É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Proboção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado imperdível 94,90. Vitro alumínio branco 269,90. Telha Brasilite 6mm 2,44 por 1,10, 84,90. Kit Deca Aspen pronto para instalar 559,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Fala Zé. Acabou, desculpa, hein? Agora você pode comprar o MSCAP e pagar no Pix. Eu gostei, hein? Como é que funciona? Pega seu celular aí que eu vou te explicar. Abre o aplicativo do seu banco e aponta para o QR Code do título. Pagou, recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata, 18 litros, a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. E ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. TVC Agora! De volta com o TVC Agora, só que essa é a parte do esporte, porque é a reta final do Campeonato Brasileiro. Reta final. Inclusive, hoje joga Palmeiras e Fortaleza, diretor. E se o Palmeiras vencer, diretor, preste atenção, diretor, eu estou falando com o senhor. Se o Palmeiras vencer, já põe a mão na taça, campeão brasileiro. Mas, antes disso, vamos mostrar o empate. O São Paulo começou perdendo, empatou, virou, mas acabou cedendo o empate com o Atlético Mineiro. Noite gelada no Morumbi para o confronto direto por uma vaga para Libertadores da América. São Paulo e Atlético Mineiro empataram em 2x2. Mesmo jogando fora de casa, o Atlético abriu o placar com o chileno Vargas, aos 24 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Porém, antes do intervalo, o São Paulo chegou à virada, graças ao faro do gol do argentino Caleri, que marcou duas vezes. O placar permaneceu assim até os 35 minutos da etapa final, quando o lateral Mariano cruzou para o chileno Vargas decretar o empate final. O resultado foi positivo para o Fluminense, que se garantiu na fase de grupos da próxima edição da competição continental. É, meus amigos, é a reta final, o pessoal brigando por vagas na Libertadores, outros brigando para não ser rebaixado, e o Palmeiras pode colocar a mão na taça hoje à noite, porque ele enfrenta o Fortaleza. Vamos embora? Está na hora de ir embora. É, vamos embora. Chegou a hora, Mari Verdun, fechamos mais um TVC agora. Mais um, meu amigo, quartou, amanhã, quinta-feira já, Israel. Amanhã é dia de TBT. TBT? Ah, o pessoal pode mandar um TBT amanhã para a gente. Ótima tarde para você, beijo, até amanhã, tchau. Beijo, tchau, tchau, até amanhã. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.